Olá, boa tarde! Você vai ver Instantes no TV Esportes, Unidos pela Emoção. Acompanhe os brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio. Conheça o Centro de Estudos Olímpicos e Paralímpicos da URGS. E mais dupla granal, para desporto, os destaques da semana e a agenda esportiva. O TV Esportes está no ar! Muito bem! Cerimônia de abertura realizada na manhã de ontem no Estádio Olímpico de Tóquio abriu oficialmente a 33ª edição dos Jogos Olímpicos sediados na capital japonesa. Formada por 302 atletas, a maior delegação brasileira já enviada pelo país ao exterior teve como porta-bandeiras na solenidade o levantador Bruninho da Seleção Masculina de Vôlei e a judoca Kathleen Quadros da Sojipa. Ele é um dos 12 campeões dos 31 medalhistas do time Brasil. Os brasileiros integram um universo de mais de 12.700 atletas de cerca de 200 países que se qualificaram para disputar 339 eventos de medalhas de 33 modalidades esportivas em 42 localidades no Japão. Adiadas por conta da pandemia mundial do coronavírus, as Olimpíadas 2020 começaram ontem com um ano de atraso. Apesar do isolamento dos atletas, público reduzido, testes, vacinas e os mais rigorosos protocolos de prevenção de distanciamento, o Comitê Olímpico Internacional e as autoridades japonesas não conseguiram evitar algum contágio em diversas delegações. Fator que tem ampliado os protestos por parte da população japonesa e o clamor pela suspensão dos Jogos. Prato cheio para análise do Centro de Estudos Olímpicos e Paralímpicos da Ezefide, URGS, coordenado por Alberto Repou de Filho, que fala agora conosco. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza e com a atenção conosco aqui na TVE. Já lhe pergunto, existe realmente esse temor de uma nova suspensão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, professor? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores da TVE. Bom, eu diria assim, as chances são muito pequenas, mas os organizadores informam que se houver, na verdade, um crescimento, acelerado de casos, não está excluída essa possibilidade. Eu diria que é muito difícil, na medida que várias medidas foram tomadas e muitas coisas estão em andamento, delegações, muitos contratos feitos, televisivos inclusive, é bastante difícil. Mas não está excluída essa possibilidade, não, segundo os organizadores. Como é que tu percebe, por exemplo, a saída de um patrocinador como a Toyota, a retirada da Toyota dos Jogos e também essa questão da rejeição do povo japonês? Como é que tu percebes essa questão, professor? Como avalias essa questão? Sim. O que a gente tem observado desde o ano passado, que há um crescente número de pessoas na população japonesa, principalmente na cidade de Tóquio, que se opõem à realização dos Jogos. Isso, várias pesquisas feitas por vários institutos de pesquisa diferentes, também pelos canais de rádio e televisão e de jornais japoneses, têm levantado a posição e também numa pesquisa recente feita com várias empresas, mais de 9 mil empresas japonesas responderam a um survey, uma pesquisa que foi realizada, mais do que a metade dessas empresas se opõem à realização dos Jogos nesse momento. Então, algumas optam nas suas respostas pelo cancelamento total e outras achariam melhor que os Jogos fossem adiados. Isso se soma ainda à posição de organizações médicas japonesas que, há alguns meses atrás, cerca de dois meses atrás, se posicionaram radicalmente contra a realização do evento. Então, obviamente, à medida que se aproxima o evento e há agora no Japão uma nova onda, a variante delta está em crescimento, mais casos começam a acontecer, aumentam, obviamente, as preocupações com relação a isso. Então, há uma oposição forte e há também oposições políticas, de partidos políticos. Nós não podemos esquecer que há eleições para uma das casas do parlamento japonês, agora marcadas para outubro, e também isso é um aspecto importante que está em jogo. Então, a gente tem muitos níveis, eu diria assim, políticos, econômicos, de discussão. E, obviamente, empresas como a Toyota, frente a um quadro de risco como esse, um patrocinador importante, obviamente, não quer correr riscos. Então, na verdade, a participação dela já anunciada e de algumas outras empresas importantes, patrocinadoras, porque temos os patrocinadores, vamos dizer assim, dos jogos, mas temos patrocinadores locais também, que estão envolvidos nisso. Bom, então isso também afeta a participação dessas empresas. Então, a Toyota tem anunciado, é de fato uma posição bastante forte e marcante, e que mostra as preocupações de todos esses segmentos com os riscos que os jogos colocam. Muito bem. Os Jogos Olímpicos sempre foi esse destaque, da confraternização dos povos. Diante desse cenário que a gente está presenciando, os valores, por exemplo, do Barão de Cobertin, eles seguem valendo? Como que tu avalias isso, professor? Sim, seguem valendo. Inclusive, esse é um argumento do Comitê Olímpico Internacional para dar continuidade aos jogos. Mostrar que, vamos dizer, o mundo unido, orientado pela ciência, por os valores, vamos dizer assim, universais, de amizade, de confraternização, de apoio mútuo, é possível realizar os jogos, mesmo com todas as restrições. Então, esses valores estão colocados e também não dá para esquecer, a gente normalmente faz referência aos Jogos Olímpicos, mas nós também temos os Jogos Paralímpicos, que colocam, inclusive, riscos às vezes maiores frente ao público de atletas paralímpicos, que apresentam alguns problemas de saúde e que requerem maiores cuidados. Então, também tem aí uma questão importante de mostrar, e isso faz parte também da estratégia dos próprios organizadores e do governo japonês, de mostrar que é possível, sim, manter esses valores em pé e que é possível realizar os jogos, apesar de todas essas dificuldades. E que os atletas representam, de alguma maneira, esse desafio, essa confraternização e esse ideal de podermos continuar nos jogos, apesar de todas essas dificuldades. Então, essa ideia de fraternidade, de união, ela é muito importante aí nesse caráter mais valorativo e ideológico dos jogos. Muito bem. Professor, como coordenador do Centro de Estudos Olímpicos Paralímpicos, esse EFE de URGS, professor, olhando os jogos, até mesmo nesse momento a ponto de serem iniciados, se iniciando, comparado à história dos Jogos Olímpicos, o que dá para comparar esses jogos com outros Jogos Olímpicos na história da humanidade? É possível uma comparação ou é algo totalmente diferente que a gente está acompanhando? É, não, eu diria que ele tem essas características que é bastante diferente, porque nós tivemos, e o público, de forma geral, sabe disso, o cancelamento de edições em função da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas uma situação como essa de uma pandemia mundial vitimando pessoas que exigiu a transferência dos Jogos, e mesmo assim os Jogos vão acontecer com uma série de alterações, principalmente sem público, sem público. Então, no primeiro momento, foi cancelada a participação de um público externo, estrangeiros, e agora, no início desse mês, também da população local. Então, um evento sem público é algo que afeta, é inédito na história, nunca teve situação como essa antes. E, inclusive, essas limitações também se estendem a outros aspectos. Tem um caráter muito importante que, às vezes, o público em geral não está familiarizado, mas são os voluntários. Os voluntários são responsáveis pelos Jogos também, eles seguram muitas dessas estruturas e tal, mais de 100 mil estavam previstos, e muitos desses voluntários são pessoas que estão identificadas com o movimento olímpico, com os valores olímpicos, são pessoas, às vezes, estudantes, professores, das mais diversas áreas, e essas pessoas também não vão poder participar. Então, a redução também de voluntários, o evento sem público, essa questão da própria cerimônia de abertura que teve que ser substancialmente alterada, então, tudo isso é completamente inédito. Não dá para comparar nesse aspecto qualquer outro evento olímpico e paralímpico e também, da mesma forma, eventos esportivos que já aconteceram no mundo até agora. É uma coisa totalmente inédita, de fato. Muito bem. Professor Alberto Repoldo Filho, coordenador do Centro de Estudos Olímpicos e Paralímpicos Ezefide, URGS, muito obrigado pela gentileza. Boa tarde, professor. Grande abraço. Boa tarde. Agradeço muito, Marcelo. A gente acompanhou há pouco a abertura das Olimpíadas numa solenidade com todo o capricho e os cuidados da organização, mas o início das competições esportivas foi antes, na terça-feira, com jogos da primeira fase do torneio de softball entre Japão e Austrália, vitória da seleção da casa por 8x1. E quem também goleou na estreia foi o Brasil. Na madrugada de terça para quarta-feira no estádio de Miyagi, a seleção feminina de futebol aplicou 5x0 na China em jogo válido pelo grupo F da fase de grupos da competição. Os gols foram marcados por Marta Debinha, Marta novamente, Andressa Alves de pênalti e Bia Zanerato fechando a conta. Destaque para Bruna Benites, zagueira do time feminino do Inter e titular da técnica Pia Sundage. As meninas do Brasil voltam aos gramados nesta terça-feira 8h30 da manhã contra a seleção de Zâmbia. Zâmbia que foi atropelada pela Holanda três dias antes do confronto desta manhã com a seleção brasileira 10x3, a maior goleada na história do futebol olímpico. No futebol masculino, sete anos depois do 7x1, maior massacre sofrido pela seleção canarinho, o Brasil voltou a encontrar a Alemanha numa competição oficial. Com gols de Richarlison aos seis minutos de jogo, depois aos 21 e aos 29, a seleção brasileira terminou o primeiro tempo com 3x0 e a sensação de vingança possível, que logo se dissipou quando a Alemanha fez o seu aos 11 da etapa final, ampliando para 3x2 no final do jogo. Nos descontos, Paulinho marcou o quarto do Brasil e fechou o placar. No domingo, o compromisso é com Costa do Marfim, que venceu a Arábia Saudita por 2x1. E além da vitória do Brasil sobre Tunísia no vôlei masculino, a sexta-feira foi de provas preliminares de tiro com arco e remo. Agora, você confere na agenda as modalidades em disputa pelo Brasil neste final de semana. O sábado brasileiro começa na água em um esporte com muita chance de medalha entre os 212 pioneiros do surf olímpico reunidos até terça-feira na praia de Tsurigasaki em Chiba. O Brasil será representado por 4 campeões mundiais. Para passarem das primeiras fases, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Tati Weston Webb e Silvana Lima devem figurar entre as duas melhores séries de cada bateria. Na natação, às 10h30 da noite, tem brasileiro nas provas finais dos 400 metros masculino e no revezamento 4x100 feminino. No domingo, a partir das 7h da manhã, começam as eliminatórias masculinas do 4x100 metros livre. Às 9h, tem decisão dos 100 metros peito masculino. A delegação Brazuca está encantada com a organização japonesa e a estrutura fornecida pelo Comitê Olímpico. Às 11h da noite, as meninas do Handeball fazem sua estreia nas Olimpíadas contra a seleção da Rússia. O grupo tem Hungria na segunda-feira, depois Espanha, Suécia e França. Só pedreira. Já o Handeball masculino abre os trabalhos às 9h da noite de domingo diante da França, depois enfrenta Espanha na quarta, Argentina e fecha a primeira fase contra a Alemanha. Pela manhã, 9h45, o vôlei brasileiro feminino dá as caras contra a Coreia do Sul. A seleção olímpica só volta na terça contra a República Dominicana depois tem Japão e Sérvia. Já a equipe masculina volta às quadras na segunda, 15h para as 10h da manhã contra a Argentina. Na sequência, Rússia e Estados Unidos, dificuldades que o técnico Renan está acostumado a superar. TVE Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com para-desporto, dupla-grenal, futebol na mesa e muito mais. Até já. Estamos de volta com o TVE Esportes agora para falarmos de uma competição que também vai reunir milhares de pessoas em Tóquio dentro de exatamente um mês, os Jogos Paralímpicos do Japão. Até 5 de setembro, 232 para-atletas formarão a maior delegação brasileira a atuar fora do país. E é um assunto que a gente vai debater agora com o Alex Pires, destaque do atletismo paralímpico nacional e já qualificado para os Jogos. Boa tarde, Alex, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua gentileza e atenção com a gente aqui na TVE. E eu já começo te perguntando a expectativa para os Jogos. Boa tarde, para mim é um prazer poder estar participando aqui com vocês aqui na TVE. Bom, a expectativa para os Jogos são bem boas, na verdade, a gente vem em uma revolução muito boa, principalmente nesses últimos meses de treinamento que antecedem os Jogos Paralímpicos, principalmente o dia da minha prova mesmo, especificamente. Então eu acredito que a gente tenha aí uma boa expectativa de fazer um grande Jogos e ser medalhista. Esse é o nosso principal objetivo. Como é que vai ser a tua rotina? Como é que está sendo a tua rotina até o momento do teu embarque, até o momento do dia da competição? Como é que vai ser a tua rotina até a questão de treinamentos? Conta um pouquinho para a gente. Então, a minha rotina basicamente ela gira em torno de dois turnos de treinamentos por dia. Geralmente eu treino de manhã bem cedo, por volta das sete e meia a oito horas da manhã eu inicio os treinamentos e depois por volta das quatro e meia às cinco horas da tarde eu faço um segundo turno um pouco mais em ritmo regenerativo. Hoje a gente está numa carga semanal de treinamento que gira em torno de uns cento e cinquenta a cento e sessenta quilômetros por semana porque para correr uma prova dessa de quarenta e dois quilômetros precisa fazer uma quilometragem bem alta mesmo mas os treinos estão sendo bem satisfatórios eu estou me preparando bem mesmo até para que não ocorra o que ocorreu em 2016 eu acredito que o aprendizado ele foi muito grande então a gente está tendo todos os cuidados para a gente chegar em Tóquio e fazer o nosso melhor e eu vou na verdade a questão da viagem em si eu vou ficar aqui no Brasil até o dia até o dia 15 eu fico em Porto Alegre daí no dia 15 eu acabo indo para São Paulo e me concentro daí no no centro paralímpico brasileiro né a nossa a nossa sede lá em São Paulo e daí no dia 18 eu embarco para Tóquio né daí chego provavelmente chego no dia 19 e logo em seguida eu já entro na vila né e os treinamentos o principal do treinamento a gente vai fazer até o dia 15 mesmo de agosto daí depois as outras duas duas semaninhas até o dia da minha prova que é a última dos jogos a gente vai fazer o polimento que a gente ama né que é quando o atleta na verdade ele começa a baixar a carga de treinamento para chegar o mais descansado possível para o dia da prova e daí poder fazer o seu melhor né tu é natural de Sapiranga né Alex essa trajetória nas Paralimpíadas como é que como é que ela começou para ti conta um pouquinho para a gente dessa história então na verdade é eu sou natural de Sapiranga né eu comecei na verdade no esporte em 2007 lá em Sapiranga mesmo né eu tive teve na cidade uma corrida né de rua que a gente chama uma rústica aqui no Rio Grande do Sul a gente chama assim dos jogos escolares né na época eu eu quis participar né era dois quilômetros e quatrocentos metros e sem técnico nenhum sem informação nenhuma resolvi me escrever e comecei a treinar por conta né algumas semanas que antecederam a prova e cada dia que eu ia né lá tem uma pista de atletismo de 350 metros e cada dia que eu ia para a pista de atletismo eu sempre tentava dar uma volta a mais né e fiz isso até o dia da prova e no dia da prova eu acabei vencendo a prova né que foi o que na verdade me motivou a seguir dentro do esporte né uma semana uma ou duas semanas depois eu acabei me inscrevendo no meu primeiro 10 quilômetros aqui em Porto Alegre mesmo na época eu tinha 17 anos então acabei me inscrevendo e acabei sendo terceiro colocado no 10 quilômetros na minha faixa etária que era de 16 a 19 anos então isso tudo contribuiu bastante né para mim seguir no esporte como motivação né e hoje graças a Deus depois aí estou com quase 14 anos de carreira estou indo para a minha segunda Paralimpíada Alex Pires destaque aí do atletismo Paralímpico Nacional a gente está aqui com muita torcida para ti e sucesso boa sorte vamos ficar acompanhando tá bom um grande abraço obrigado tá certo eu que agradeço o convite e torçam aí bastante né estou treinando para trazer essa medalha aí para a gente né todo atleta treina para ser medalhista de ouro mas acredito que tenho essa chance então é um orgulho representar aí a nossa nação brasileira maravilha grande abraço tchau tchau um abraço esporte estreante nos Jogos Olímpicos o skate brasileiro escreveu mais um capítulo histórico nos X Games fim de semana passado na Califórnia Estados Unidos com 12 anos Gui Curi se tornou o atleta mais jovem a conquistar uma medalha de ouro na tradicional competição de skate e não ficou por aí no Best Trick o brasileiro acertou com precisão a manobra 1080 graus inédita em uma prova de vertical a performance histórica do menino aconteceu bem na frente do ídolo Tony Hawk uma das maiores lendas vivas do skate e teve mais recordista de medalhas de ouro na modalidade Street a skatista olímpica Letícia Buffoni teve de deixar mais uma marca antes do embarque para o Japão esta semana com 12 medalhas ela se tornou a skater mais premiada entre todas as modalidades na história das edições de verão dos X Games com 6 ouros 3 pratas e 3 bronzes na final do Street Tiago Lemos ficou com a 4ª posição Isabelle Ávila em 5º lugar e Virginia Fortes Águas e Gabriel Fortunato em 6º e na reta final de sua preparação olímpica Marlon Zanotelli foi destaque no torneio internacional de saltos em Falkensvar na Holanda é o brasileiro melhor classificado no ranking mundial de saltos e pismo neste sábado o cavaleiro olímpico foi ao pódio em 3 provas diferentes com destaque para o 3º lugar na disputa de nível 4 estrelas montando Like a Diamond Van Hitschack o brasileiro completou a prova com obstáculos até 1,5m contra relógio com a marca de 65 segundos ficando em 3º na classificação geral na 2ª prova Zanotelli ficou em 1º em conjunto com Catalina na disputa contra relógio com obstáculo até 1,45m o cavalo e cavaleiro concluíram o percurso com o tempo de 59,70m o 3º posto ficou com o compatriota Eduardo Menezes já na disputa com nível de 2 estrelas e obstáculos até 1,35m em duas fases Marlon Zanotelli foi o segundo colocado vamos conferir como anda o futebol gaúcho nas competições nacionais e internacionais e logo mais 5 da tarde pelo campeonato brasileiro o Grêmio enfrenta em casa o América Mineiro vice-lanterna após derrotar o Fluminense sábado passado no Rio de Janeiro o tricolor precisa vencer novamente para escapar do Z4 na última terça-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana a equipe tinha vantagem do empate e até saiu na frente dos equatorianos da LDU mas sofreu a virada e foi eliminado da competição na quinta pela Libertadores da América o Inter dependia de uma vitória no Beira Rio para se classificar as quartas de final mas empatou em 0x0 no tempo normal e a vaga foi decidida nos pênaltis Galhardo errou a última cobrança e o Olímpia venceu por 5x4 os paraguaios enfrentam o Flamengo nos playoffs da próxima fase domingo pelo Brasileirão o compromisso é contra o Atlético do Paraná às 6h30 da tarde na Arena da Baixada a equipe da casa está em 5º lugar e o Colorado subiu para o 13º ao vencer o Juventude em casa por 1x0 domingo passado 14º colocado o time de Caxias recebe o Chapecoense lanterna da competição segunda-feira às 6h da tarde do campo para as quadras segunda-feira também é dia de futebol de salão às 8h da noite a Açoeva visita o Marreco no Paraná em jogo válido pela Liga Nacional de Futsal a representação de Venâncio Aires vem de derrota por 3x2 para o Juventude na última terça em Dourados Mato Grosso do Sul já a CBF que folga na rodada empatou em 4x4 com o Joinville domingo passado em Santa Catarina Nem nos gramados nem nas quadras agora é futebol na mesa o Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão Seleção do Bem 8 Sistema Fecomércio RS Sesc Senac promove até o próximo dia 30 a edição 2021 do Futebol está na mesa os craques Tinga e Dunga destacam a importância da participação de todos os gaúchos Olá pessoal aqui é o Eduardo gerente do Sesc Comunidade em Porto Alegre eu estou aqui para convidar vocês para participar da campanha Futebol está na mesa até o final do mês de julho você pode doar alimentos em qualquer unidade do Sesc ou Senac do estado do Rio Grande do Sul e a cada 10 quilos de alimentos doados você troca por um cupom para concorrer a diversos prêmios esportivos como camiseta da Seleção Brasileira da Dupla Grenal e uma série de outros clubes importantes do nosso estado então faça a sua doação e no dia 6 de agosto nós vamos realizar uma live no Facebook do Sesc RS aonde então serão sorteados todos esses prêmios essa campanha é uma realização do Sesc Senac com os atletas Dunga Tinga e da Alessandro estamos aí te esperando participe troca o cupom concorrer a camisa chuteira bola luvas jogadores e doe 10 quilos de alimentos participe dessa campanha seja um doador campeão seja um doador campeão chefiado pelo nosso capitão Dunga tem mais uma edição do futebol tá na mesa vá na unidade do Sesc deposite seus 10 quilos de alimento e você ganha o cupom e concorra a vários prêmios de vários atletas que tem feito parte desse grande trabalho que o nosso capitão Dunga junto com o Sesc tem encabeçado tamo junto seja um doador campeão e esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final a gente agradece a companhia de todos mais esportes aqui na TVE você acompanha neste domingo às 11 da manhã Campo Mourão e Brasília direto da Arena UTF-PR do Paraná em jogo válido pela Liga Nacional de Futsal nós voltamos no próximo sábado ao meio dia até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!